Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. O vídeo de hoje bem curto, um micro vídeo, só pra dar uma dica rápida pra você que grava vídeo pra internet, precisa de um tripé pequenininho, simples, pra gravar os seus vídeos, tripézinho de mesa, vou dar uma dica aí de um tripé que eu comprei recentemente e tô gostando bastante. Vamos dar uma olhada? Vamos lá. Bom, o tripé esse aqui é a primeira vez que eu compro um tripé dessa marca, deixa eu colocar um pouquinho mais de luz, da Manfrotto. Os tripés dessa marca realmente são excepcionais, são muito legais, o acabamento é em metal, não sei se dá pra ver aqui, ó, de uma forma tão clara, mas é um acabamento espetacular, tá? Aqui ele fica numa altura bem boa pra você se filmar também, tá vendo que tem esse encaixe aqui pra mão, ó, pra você sair se filmando, é muito legal, tá? E aqui você tem uma regulagem única, né, não dá pra você regular em vários tamanhos as perninhas, mas tem uma vantagem interessante, ó, tá vendo esse botãozinho? Esse botãozinho é um botão relativamente duro até, né, não é um botão tão fácil de você apertar, né, porque ele fixa bem, quando você aperta, ó, você tem a regulagem, ó, travou, não mexe nem por nada desse mundo, ó, e aí você pode mexer ele pra qualquer lado, apertou, apertou o botãozinho, aí você escolhe pra onde ele vai, que é uma bolinha aqui, tá vendo? Então, assim, é simples, mas tem um design fabuloso, bem legal, fodido, e eu realmente gostei bastante desse tripé, eu achei ele firme, porque os tripés que eu usava até o momento, eles eram tripés de xing-ling, né, tripés baratos, aquele que abre a perninha duas vezes, né, que tem aquela perninha dentro da perninha, simples pra caramba, e a parte da, do suporte aqui pra câmera era meio, meio complicado, tinha uma rosquinha ali, mas dava medo daquilo, daquilo quebrar, e esse cara aqui não, isso aqui dá uma confiança, é uma, é outro tipo de material, aqui nos pezinhos você tem as borrachinhas, tá vendo? Ele não vai deslizar facilmente da mesa, e, ó, não mexe, ó, super firme, super forte, e com acabamento incrível, muito legal, é o que eu falei, ainda pra você sair se filmando, ó, segurou aqui, ó, parece que encaixa certinho a mão, ó, e você vai embora. Então, realmente, é um dos melhores tripés que eu comprei até hoje, e eu recomendo muito pra vocês, quem tá pensando em comprar um tripé de mesa pra fazer videozinho pra internet e tal, se precisar de mais altura você coloca num livro, alguma coisa assim, tem alternativas aí interessantes pra você fazer uso dele, esse aqui é um dos melhores do mercado, se não o melhor, acredito que vai me acompanhar por muitos e muitos vídeos aí pela internet, e em viagens também, né, porque levar um tripézinho desse na viagem acho que quebra um galho imenso. Então é isso, pessoal, dica rápida, excelente esse tripézinho da Manfrotto, tá, não tô com o nome dele agora, nem sei se tem aqui na... Ah, tem aqui na perninha, não sei se vai ficar claro, deixa eu tentar dar um zoom pra vocês, ó, tá aqui o modelo, eu acho que é esse aqui, ó, mas procurando pela internet com certeza vocês vão encontrá-lo, tá, agora dá até com o zoom, dá pra ver um pouquinho melhor o acabamento, ó, realmente é excelente, vale a pena comprar esse tripézinho aqui da Manfrotto. Agora é juntar o dinheiro pra comprar o modelo grande desse aqui, porque o meu tripé grande é péssimo, eu preciso com um tripé melhor, e com certeza esse é um dos melhores que eu já vi até hoje. Tá bom, pessoal? Então, um grande abraço pra vocês, espero que tenham gostado desse videozinho curto, e não esqueçam de deixar o like e também fazer a inscrição no canal e clicar aí no sininho pra poder receber as notificações dos novos vídeos. Falou, pessoal? Então, um grande abraço pra vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau.